Você acha que eu ia sacanear você e jogar água dentro da sua bota? Por que eu ia fazer isso? Eu parava de sorgar, ia almoçar, pegava um palito e enchia a lua do cara de graxa. Ele calava seu carro dentro assim. Ela fazia isso também. Uma puta! Eu pegava o puxador da gaveta quando eu era do Senai, metia a graxa por baixo do puxador, Aquela gaveta das bancadas e tinha aquele azul de ferramenta. Não fui eu, cara. A hora que eu tirei do carro já estava, Leon. Essa linda aqui é só sem paimar, mas aqui é uma grandona que é chata pra caralho. Deixa eu pôr aqui. Eu quero primeiro ter que vir pra amanhã, pra minha irmã, né? Não, aqui é até desmamada, você só... Só a grandona que é mais chata. Não para. Até vou guardar a câmera com o Ilha Jundi, porque o texto é só tudo brincadeira aqui. O Ilha só tem um braço, pô. Então... Vai levar uma linda, vai levar uma linda, deixa eu levar aquela outra aqui que está piscando só. Ah, é bom. É, usa a água do governo, né? Ah, que alegria, tá bom mesmo. Só segurar o botão. Só segurar. Só sentinha, deixando ele o mais gordo. Não, é? Tá bom, é? Tá deixando mesmo? Tá, aqui, ó. Esse negócio aí é o mesmo saponso, assim. Dois dedos. Olha, 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 olha. Vamos pôr, briga lá. Pera aí. Suquinho de uva. Vou trabalhar com ele, cara. Bom, então? Vamos. O que vai fazer que você quiser que ele bote aí? Vai lá embaixo agora? Redinha, vamos pescar. Falou aí. O que vai fazer que ele bote aí? O que vai fazer que ele bote aí? Obrigado.